Um dos principais tratamentos de escolha hoje e com excelentes resultados para tratamento de pálpebras é o ultrassom microfocado. Ele consegue entregar um lifting da região, ou seja, um arqueamento, um levantamento de pálpebras que é quase que imediato. No dia da aplicação, o cliente já sente uma melhora significativa, visto que ele já faz o trabalho muscular e após alguns meses, a retração também da parte de pele. Então, sendo um tratamento muito eficaz hoje quando pensamos em pálpebras.